Cinco metas porque, no livro diz, porque você consegue segurar na mão, você não consegue ter muita meta que você não pode olhar. Aqui você olha na mão, é o máximo, entendeu? Você sabe o que você tem que perseguir durante o ano. E se você perseguir? É uma bolada. E é muito mais, tá? Na carreira, pra você ter noção, o Felipe, ele tem o potencial de ganhar oito salários de bônus se ele bater as metas e a gente bater a meta oito de bônus. Caraca, no ano ou no mês? No ano, no ano. Então, ou seja, fora os doze mais os treze salários, ele tem um potencial de oito e se tiver superação, aí vem o potencial de mais dois salários, de acordo com o índice que vai superar. Você experimentou isso em 2022? 21. 21. 21, é verdade. 22 foi cravado no 100%. 21. No 21, nós tivemos condições de pagar o potencial total pra cada cargo, que começa em múltiplo de quatro. Seis ou oito salários. E nós tivemos a superação de mais um salário e meio, né? Então, assim, quem tinha o potencial de ganhar oito, ganhou nove salários e meio de bônus. Caraca. Então, é uma grana. Você fala assim, isso é pra empresa grande? Tipo, a Ambev, ela faz esse trabalho de uma forma... Eles obtiveram muito... Obtêm êxito com esse formato. O mercado de cerveja funciona muito dessa forma, de bebida, de uma forma geral, né? E a nossa consultoria também adotou um modelo, assim, bem agressivo. De novo, nessa época, a gente trabalhava o salário abaixo do mercado na casa de 20%. Então, tem... Qual é o balanço? Pô, vamos trabalhar na consultoria. Legal. Pô, mas vocês pagam menos do que outros lugares. Por quê? Porque a gente tem um programa de bônus que dá potencial de seis, oito salários. Então, é o equilíbrio pras contas. Entende? Aí vem uma pandemia, cara. Como é que eu sustento um time sem nenhuma demissão? Cara, a nossa folha já tá muito bem equilibrada. Eu não trabalho inchado no salário. Eu trabalho com o salário abaixo do mercado, com o potencial de ganho. A gente... Vamos dividir agora o potencial de ganho. Se a gente perder, vai perder todo mundo junto. Se ganhar, vai ganhar todo mundo junto. Então, é muito legal, cara. E você faz os times colaborarem entre si, né? Porque nós temos uma meta global. Então, é uma meta global. Você tem uma meta individual e uma meta do seu time. Então, assim, se eu bater a minha meta, mas o meu parceiro de trabalho não bater, vai me afetar. Então, você acaba incentivando o pessoal, assim, Ah, eu tô com as minhas demandas mais tranquilas. É, mas quer ajuda? Tá precisando do quê? Vamos bater a meta do time? Vamos ver os outros times. Então, assim, você acaba colaborando com essa união entre todo mundo. Então, tá todo mundo ali remando pro mesmo caminho. Então, isso também é muito bacana. Música 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 Música